Canta, bora Ajuda a gente, ajuda a gente Foi Deus que fez o céu O rancho das estrelas Fez tão bem o feresteiro para conversar com elas Fez a lua que pratei a minha estrada de sorrisos E a serpente que expressou mais de um milhão no paraíso Foi Deus que fez você Foi Deus que fez o amor Fez a ser a eternidade num momento de carinho Fez até o anonimato dos afetos escondidos E a saudade dos amores que já foram destruídos Foi Deus Foi Deus que fez o vento Foi Deus que fez o vento Que sopra os teus cabelos Que sopra os teus cabelos Foi Deus que fez o avalho Quem olha o teu olhar, teu olhar Foi Deus que fez a noite Foi Deus que fez a noite E o violão com a gente E o violão com a gente Foi Deus que fez a gente Sou a noite para amar Para amar Só para amar Só para amar Só para amar Só para amar